Essa segurança não está armando, essa arma e essa é bem manual, essa quando aperta os dois lados juntos ela rearma, o problema é essa que não está armando, aí vamos medir a saída do sinal 11 e 21, está sem tensão, agora o 11 que é o 24 positivo e o 22 que o retorno está ok também, agora a saída 21 que é negativa com o 12 que é o retorno está zero, então tem um canal aberto do canal 11 e 12, vamos desligar dava sem continuidade também, o 21 e 22, está fechando, 21 e 22 fecha, 11 e 12, não fecha, está aberto o canal, daí é problema no canal 1, eu achei aqui o defeito, está aberto o canal, esse é o botão de emergência, esse está fechado e esse está rompido ali, está aberto o canal